Oi gente, o vídeo de hoje é mais um Reagindo à Rotina de Skincare e hoje eu vou reagir à rotina dessa pessoa linda, que é a Gabi Oliveira mais conhecida como Gabi de Pretas. Eu acompanho o trabalho da Gabi há um tempão. A Gabi teve alguns vídeos que se tornaram virais e eu conheci a Gabi por causa de um desses vídeos e desde então nunca mais saí do canal dela porque ela é uma pessoa maravilhosa, super autoastral e assim que a Gabi postou a rotina dela, vocês me pediram muito pra reagir, mas eu acabei me enrolando com a programação do canal e infelizmente não consegui reagir antes, mas olha que maravilha, Gabi estará na minha edição especial de novembro, essa semana eu vou postar vídeo todos os dias eu chamei essa semana de 12 novembro, porque novembro é o mês do meu aniversário, eu faço aniversário dia 12 de novembro, inclusive vá me dar parabéns no Instagram e aqui também nos comentários apesar do filme ser triste eu amo esse filme e o nome do filme Doce Novembro, então eu quis nomear essa edição especial, essa semana que teremos vídeos todos os dias de 12 novembro, então antes tarde do que nunca né gente o vídeo da Gabi tá longo, como de costume e como vocês sabem eu sempre prometo deixar o meu vídeo curtinho, mas acaba não acontecendo mas eu prometo mais uma vez que eu vou tentar e pra vocês assistirem o vídeo na íntegra eu vou deixar o link do vídeo dela aqui no box de descrições porque obviamente eu vou tentar otimizar aqui o meu tempo então o vídeo dela vai estar um pouco mais curto aqui no canal beleza? então vamos começar? eu tô animadíssima gente fazia tempo também que não gravava reagindo né Oi gente, tudo bem com vocês? esse é um vídeo que eu perguntei no outro vídeo se vocês queriam que eu gravasse mas a gente falaram que sim então eu estou aqui minha filha pra mostrar pra vocês o segredo da sua carinha, dessa cutse antes de falar qualquer coisa gente olha o sorriso dela só de ver ela falando e falando e sorrindo você já entra na vibe dela ai Gabi você é muito linda foda carinha mas vou dar umas dicas também que eu uso né assim, que eu tirei da minha cabeça que eu fiz os testes e aí eu cheguei a conclusão funciona pra mim, pra minha pele do corpo e até pra axila mas essa dica que me deu foi a minha dermatologista a doutora Júlia doutora Júlia eu espero que a senhora não assista esse vídeo porque tudo bem que eu tô lá doutora Júlia, ela me dá uma receita e aí eu assim, sabe algumas coisas eu sigo, outras coisas eu não sigo tão bem assim e você falou também que esse é um vídeo de uma pessoa que não entende tanto assim de skin care de cuidados com a pele mas eu tenho me esforçado e eu tenho visto resultados assim mudanças grandes mudanças na verdade e eu acho que vocês têm reparado também porque todo mundo anda elogiando essa minha pele vale dizer também que aqui nesse lugar onde nós estamos gravando tem iluminação né gente eu acho que eu desligo as luzes aí pra mim mas vamos diminuir um pouco eu acho que vocês começam a ver mais assim que tipo uma coisa é o que vocês vêm de longe e uma coisa é o que é a minha pele é realmente uma pele é sem muitos detalhes assim mas não sei eu ia falar exatamente isso a pele da Gabi é lindíssima pra onde a Gabi tá apontando parece que ela tá formando dermatose papulosa que são lesões né uma ceratose seborréica que atinge principalmente as mulheres e pessoas negras essa lesão não se desenvolve a ponto de se tornar um câncer ela não diminui muito pelo contrário ela vai se tornando mais visível com o passar dos anos e tem um tratamento específico pra isso então não tente espremer e apertar achando que enfim é acne ou que é pintinho algum sinal não porque pode tornar a área mais pigmentada sensível enfim causar uma lesão cutânea mas eu não sei se é realmente isso vamos ver o que a Gabi diz então pra vocês verem aí tá vendo ó umas marquinhas de espinha aqui eu tenho não sei o nome já vai começar a filme tô começando velho mas não sei se vocês veem mas eu tenho uma parte mais escura aqui assim ó eu tenho uma marcação mais escura tem a tal da marca do nariz que eu particularmente acho que com essa rotina ela diminuiu bastante a marca da sinusite aqui de tanto fazer assim e eu também não tenho mais sinusite e tal e aqui no meu queixo é mais escuro também isso é uma parada que eu tenho desde a adolescência eu lembro que começou a ficar um pouco mais grosso aqui e na verdade esse foi o meu primeiro contato com o dermatologista porque eu tinha tipo uma alergia no queixo sabe e aí minha mãe falou ah não, não não pode deixar assim porque minha mãe ficou com medo de escurecer mais aqui passar pro rosto e aí ela foi e buscou um dermatologista pra mim não lembro aquele receito na época eu não faço a mínima ideia só que reduziu bastante mas essa parte minha aqui ainda é hiperfilmentada não sei se a palavra é essa mas eu acho que é isso então assim gente é basicamente isso eu não sou uma pessoa que fico muito 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 ligada nessa coisa tipo ah por exemplo os negocinhos pretos que estão surgindo aqui a minha dermatologista falou qual é o nome disso mas eu esqueci é tipo os pontinhos pretos que estão surgindo aqui eu particularmente acho até bonitinho por exemplo meu pai tem muito desses pontinhos pretinhos assim é tipo uma verruga isso é tipo uma mini verruginha e eu sei que isso é comum em pele negra principalmente as peles negras mais escuras não sei como vai ficar no futuro e se tipo chegar o momento de me incomodar eu vou tratar mas por enquanto não me incomoda o que me incomoda bastante e que também tem mudado com a rotina é a minha marcação da olheira que eu particularmente acho que era muito mais escura antes e agora ela tá melhorando bastante com os produtinhos que eu tenho que usar nesse primeiro momento eu vou mostrar pra vocês a minha rotina da manhã e aí eu vou vir tirar maquiagem e tal e vou mostrar a minha rotina da noite não adianto que a rotina da noite assim é a mais bagunçada de todas ai porque de noite eu tenho muita dificuldade de manhã eu faço tudo certinho de noite ai a minha pele é uma pele seca no verão pode-se dizer que ela é mista porque as vezes fica um pouquinho oleosa aqui na zona T e tal mas normalmente ela é uma pele com maior tendência a ser seca as minhas mãos eu sempre tenho que tomar cuidado sempre preciso cuidar e tal usar hidratante pra mão porque a minha mão também é muito seca meus pés então por isso que eu decidi fazer um vídeo trazendo os cuidados pra pele do corpo também porque eu sei que muita gente assim como eu tem a pele muito ressecada a pele do corpo é muito comum em pessoas deles tanto que a gente fica com aquele negócio de ah aí quando você é criança sua mãe fica sei lá coisa então a gente fica russa não sei o que o que é isso é de ser mais seca do rosto o que é isso gente eu nunca ouvi a pele ficar russa será que a pele fica muito seca ressecada a ponto de ficar descamando com aquele aspecto de descamação se você sabe o que é isso comente aqui embaixo quero saber o que é uma pele russa vamos lá de manhã o que que eu faço se eu fixe a minha rotina bonitinha à noite eu lavei o meu rostinho passei o meu creme da noite lá o meu produto da noite de manhã às vezes eu só lavo o rosto com água não lavo com sabonete vale dizer que sabonete pra rosto eu já fui uma pessoa por muito tempo usava o mesmo sabonete que eu passava no corpo eu passava no rosto só vitória né você vai ser só gente que não dá muito certo essa coisa essa pele do rosto ela é mais assim mais sensível mais que é delicada mas o rosto é mais delicada do que essa pele do corpo e aí não dá certo o sabonete do corpo às vezes tem muito sulfato sabe é um sabonete muito muito limpante e aí acaba ressecando ainda mais o rosto o sabonete que eu tenho usado agora pra rosto é esse daqui da Salve como eu falei pra vocês se a noite eu fiz tudo diantinho de manhã às vezes eu só lavo com água e já faço a minha rotina mas agora se sobre o limpador facial da Salve eu não cheguei a usar o produto o único produto da marca que eu usei foi o hidratante e esse limpador ficou muito famoso aí no Brasil por ele ser realmente hidratante por ele ser mais gentil principalmente aí no Brasil que a galera tá acostumada a utilizar esses sabonetes que retiram toda a oleosidade da pele que deixam a pele esticando então ele agradou muitas pessoas por causa do sensorial dele na lista de ingredientes ele contém glicerina xilitol pantenol manteiga de murumuru que é muito conhecida aqui fora inclusive é nacional ele também contém niacinamida fitosqualano extrato de moringa óleo de abacate e óleo de girassol eu não fiz a minha rotina eu vou lá e lavo com os sabonetes porque aí tem resíduo da rotina que eu fiz de manhã do dia anterior entendeu? e aí depois de lavar o rosto seja com sabonete seja só com água o que eu faço? eu faço uma água termal no rosto você pode passar a água termal de manhã sobre a água termal a Gabi tá usando a água termal da Vichy e vocês sempre me perguntam Tamires você gosta de água termal? por que você nunca mostrou água termal? e sim gente eu gosto de água termal no entanto nesse frio da Europa não dá nenhuma vontade de usar água termal quem me acompanha aí há muito tempo da época que eu morava em Dubai sabe que eu vivia com a minha mini Avian pra cima e pra baixo que é a água termal da Avian eu já usei muitas a da Avian La Roche-Posay Caudalie e Vichy e as que eu ainda tenho é Caudalie e Vichy inclusive se vocês quiserem eu posso falar mais sobre em vídeo mas a água termal sim traz benefícios à pele primeiro de tudo que a água termal é extraída das rochas e por ela ficar em contato com as rochas ela acaba absorvendo esses minerais então sim ela traz benefícios à pele a água termal é indicada por dermatologistas e elas são indicadas em situações diferentes então se você tem por exemplo dermatite se você passou por algum procedimento como peeling microagulhamento se a sua pele está sensível irritada e até pra pacientes com melasma porque quando você tem melasma é importante que você sempre mantenha a sua pele cooling a sua pele refrescada então se você se expõe ao sol por exemplo e a sua pele está naquele ponto de ficar vermelha é o momento exato de você aplicar água termal pra você baixar a temperatura ali da tua pele pode ser com água termal ou enfim se refrescar de qualquer outra maneira mas a água termal obviamente vai também trazer algum benefício à pele não é extremamente necessário na sua rotina mas sim ele acaba trazendo benefícios à pele já tem resenha completíssima aqui no canal vou deixar pra vocês aqui no vídeo só depois de algumas semanas usando eu soube que não algumas semanas não alguns dias usando eu soube que ele pode ser usado na região dos olhos também e sinceramente essa é uma das principais diferenças que eu vejo desde que eu comecei a usar esse produto eu vi muita diferença nessa minha parte da olheira que era bem mais marcada eu acho que deu uma homogeneidade deixou mais homogeneia a única questão pra mim é que esse hidratante antioxidante ele é muito sequinho pra mim eu gosto de uma textura mais cremosa mais denso eu particularmente gosto de passar um creme e sentir assim que eu tô passando creme mesmo porque principalmente pra quem tem pele espolhosa as pessoas gostam mais essa situação de sequinha de pele sexy pra quem tem pele seca não funciona assim tão bem pelo menos no meu caso eu gosto de ter mais hidratação por isso eu tenho usado também esse protetor solar da Eucerim recomendaram esse protetor porque ele realmente fica transparente gente transparente 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 e nós vamos ter vídeos sobre protetor solar em breve no canal eu estou devendo pra vocês e prometo que eu vou cumprir então aguardem que em breve nós vamos falar mais sobre protetor solar eu tenho que usar a doença daqui que é anti-idade fala que é pra todo tipo de pele e aí alta proteção e na época eu comprei ele porque se eu não me engano ele tem ácido hidraó é difícil esse negócio eu queria saber sinceramente qual foi o momento que a gente começou a ser tão especialista em negócio da sua pele gente que a gente conta porque a gente acordaram e decidiram ter uma rotina porque é moda gente felizmente a moda pegou geralmente quem tem algum problema alguma condição específica de pele já cuida da pele já tem um interesse natural eu sou uma dessas pessoas que comecei a me atentar meu deus um minuto gente campainha não estava contando com isso geralmente quem tem algum problema alguma condição de pele se atenta a isso e começa a se cuidar mais cedo eu sou uma dessas pessoas que comecei a cuidar da minha pele muito cedo mas eu sei que quem não tem nenhum problema de pele acaba retardando o cuidado porque de novo não é uma coisa que faz parte da nossa cultura mas ainda bem que a moda pegou eu tenho uma tia que ela sempre cuidou bastante da pele dela sempre fez as paradas e tal a noite e ela sempre esfoliou também não sei se eu falei isso nesse vídeo mas a gente se viu aqui no vídeo de produtos baratos porque esse negócio de cuidar da sua pele olha você está disposto no canal a gastar o Tassio tem no vídeo dele lá no canal ele é beleza gente eu ainda não assisti esse vídeo do Tassio eu tenho que assistir que vocês já me falaram inclusive que era pra eu ter reagido a esse não ao outro que eu reagi mas enfim vocês querem que eu reage esse vídeo de rotina de skincare menos de 50 reais ou a 50 reais o Tassio se vocês quiserem deixa aqui nos comentários a pele com produtos baratos não é o caso desse vídeo aqui porque esse aqui é uma coisa que ou a minha dermatologista indicou e tudo que dermatologista indica é claro não sei a dermatologista não sei mas gente que maravilhosa eu já vi outras receitas todo mundo indica só assim produtos profissionais e aí é mais caro mas gente tem um porquê disso né eu já falei aqui em outros vídeos mas talvez você chegou aqui agora e você não não tá acostumado com os meus vídeos geralmente os produtos levam não só o preço pela composição mas pelos anos de estudo investimento né que o laboratório fez pra aquele produto então esse preço aí é diluído em diferentes né vertentes e essa parte de pesquisa e desenvolvimento também né vai pra gente consumidor então é por isso que geralmente os produtos indicados por dermatologistas eles são mais caros né porque eles têm mais estudos evidências científicas que comprovam eficácia essa rotina que não é de produtos baratos mas são de produtos que eu não estou usando na minha face porque também não adiantava vir aqui fingir falar não assim arrasou isso mesmo isso mesmo porque eu acho que eles estão num preço razoável assim porque eles rendem e tal e pelo que eles oferecem e esse protetor solar também não é tão caro assim não que tá bem no preço dos outros e eu comprei ele porque ele é um protetor hidratante e ele deixa a minha pele iluminadíssima ele é ótimo pra quando eu vou fazer maquiagem também porque lembra que eu falei com vocês que muitas vezes eu usava um óleo debaixo da base porque eu não gosto de base mata e tal esse protetor solar ele já faz isso ele já deixa esse brilhinho assim que eu gosto e ele fica bem transparente achei legal que a Gabi tá aplicando duas camadas é muito importante também gente a quantidade de protetor que você vai aplicar porque muitas pessoas aplicam uma bolinha ou aplicam só um pouquinho por causa da textura por não gostar do sensorial do protetor e acaba não protegendo a pele como deve proteger se você tem dúvidas sobre a quantidade que você tem que aplicar faça exatamente como a Gabi fez duas camadas não precisa ser gigantesca mais uma camada que você sinta que você tá aplicando o produto pra você realmente obter a proteção necessária e por isso é tão importante você encontrar um protetor que seja ideal pro seu tipo de pele pro clima que você vive a textura que mais te agrada apesar de ter a pele oleosa eu opto por protetores que sejam mais hidratantes porque eu moro em um país muito frio que mesmo o outono é muito frio e acaba ressecando demais a pele então pra não ficar com a minha pele repuxando essa é a textura que eu mais gosto isso é particular de cada um então encontre o seu protetor ideal como eu faço o hidratante de sal ao redor dos olhos eu também faço o protetor solar porque quando você usa a vitamina C você tem que tomar cuidado você tem que usar o protetor solar então passando aqui só porque é vídeo porque eu sempre esqueço é, tem que passar no pescoço eu lembrei dessa parte aqui vocês conseguem ver tipo deixa a pele brilhosa mesmo eu particularmente gosto desse efeito esse é um protetor que definitivamente não deixa a pele esbraquiçada nunca deixou pra mim e ele tem a versão pra pele seca também então fica aí a dica e gente de manhã é basicamente isso que eu faço só isso lavo o rosto faço hidratante antioxidante e depois eu faço o protetor solar não adianta gente tem que usar o protetor solar amadas tem que usar tipo assim você não usa nada mas usa o protetor solar porque senão assim sua pele vai ser afetada pelos raios solares e eu sei que existe um mito que pessoas negras não precisam usar o protetor solar mas elas precisam sim precisam todos os dermatologistas que eu conheço dermatologistas especializados em pele negra sempre falam que a gente precisa sim usar o protetor solar inclusive é indicado também protetor solar com cor né pra proteger também da luz visível e única dificuldade obviamente encontrar um protetor que combine com a sua cor porque eu particularmente não consigo usar protetor com cor porque nenhum até hoje que eu provei fica no tom ideal da minha pele eu tô muito curiosa pra testar aquelas gotinhas agora eu esqueci o nome dela rocha possei que é como se fosse um pigmento e aí você consegue enfim encontrar o tom ideal pra sua pele mas eu ainda não encontrei em farmácias aqui e obviamente que tem que testar né não dá pra comprar online mas é muito importante que pessoas de pele negra também precisam usar protetor solar e eu também faço uma outra parada que eu não achei aqui pra esse vídeo não sei onde eu botei que eu faço sempre que é um negócio de lábio da eu serinho eu cheguei de viagem exigida então tá tudo perdido porque a minha boca também é muito ressecada então eu tenho que cuidar disso agora eu vou me maquiar e ou mais tarde ainda de manhã ou à noite eu volto pra falar dos produtos de cuidado com a pele do corpo das axilas da sovaca e também mostro a minha rotina da noite valeu? é nóis voltei suada que linda já me maquiei já malhei já fiz as minhas coisas e aí agora sim tirar a maquiagem e finalizar esse vídeo com vocês pra tirar a maquiagem eu tenho uma feita uma coisa assim que eu não sei se é recomendável sinceramente mas é o que eu tenho feito eu tenho essa água no celular aqui água no celular purificante de cronos da natura e tenho esse demaquilante de faces e o que eu faço normalmente é misturar meio que tipo passo um depois passo outro aí jogo a água e depois eu venho com a folha a minha folha tá aqui eu até que não achei a mecânica ruim porque ela usa a água micelar e o demaquilante e depois ela enxaga o rosto vocês sabem que eu também sempre enxago o rosto quando eu uso água micelar independente de ser indicação ou não do fabricante mas como ela tá misturando os dois o que eu entendo é que só a água micelar ou só o demaquilante não são suficientes pra fazer a limpeza da pele dela tá a água micelar da natura eu sei que ela tem a lista de ingredientes simples não tem a mesma lista elegante por exemplo da bioderma da água micelar da bioderma e é interessante falar isso porque a gente escuta a água micelar e acha que é a mesma coisa a mesma lista de ingredientes só muda o fabricante quando na verdade não a lista da natura é muito mais simples muito mais enxuta se comparada por exemplo com a da bioderma nunca usei o produto não posso julgar assim só pela lista de ingredientes mas pelo fato da Gabi misturar pode ser isso como eu não encontrei a lista de ingredientes do demaquilante natura fácil então eu não posso dizer muita coisa mas ela tá fazendo basicamente a remoção da maquiagem com dois produtos diferentes eu não misturaria os dois se fosse pra utilizar os dois eu utilizaria primeiro um e depois o outro porque o que ela tá fazendo pode causar incompatibilidade dos produtos por causa dos ingredientes e em seguida a Gabi vem com a fóreo e eu acho que a fóreo depois da minha rotina é o que vocês mais me pedem pra falar aqui no canal eu vejo comentário de todos os tipos sobre a fóreo aqui tem pessoas que acham que eu não gosto da fóreo tem pessoas que acham que eu não tenho a fóreo que eu não uso a fóreo e gente por falta de uma fóreo eu tenho duas eu tenho a Luna Meio 2 e tenho a Luna 3 eu uso maquiagem normalmente eu ligo o rosto com a fóreo depois de algumas recomendações eu percebi que é bom não usar a fóreo todos os dias então eu preferi usar uma esponja tipo de limpeza facial quando eu uso maquiagem que normalmente são três vezes por semana mais ou menos aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço e eu vou fazendo eu vou falando e além da fóreo agora eu também tô testando esse produtinho que de salve tô usando já usei umas duas ou três vezes que é um esfoliante enzimático eu particularmente preciso fazer aqui uma interrupção direta provavelmente se você gosta da marca você já sabe mas a salve fez um recall com esse produto e o que seria isso quando a marca encontra alguma irregularidade ou algum problema no produto eles contatam os clientes fazem o recolhimento desse produto e obviamente reembolsam os clientes então esse produto passou por um recall ele não tá sendo vendido mais inclusive no site ele já tá como indisponível Julia Petit falou um pouquinho no Instagram dela e por que esse produto passou por recall porque no processo de produção desse produto ocorreu uma contaminação por micro-organismos ou seja bactérias então se você tem esse produto e não sabia que isso aconteceu entre em contato com a empresa e se o seu produto está em perfeito estado não tá inchado você não tá vendo nada demais mesmo assim entre em contato com a empresa e devolva esse produto eu nunca tinha ouvido falar nisso na verdade eu acho que eu já tinha visto um vídeo da Jássica Itamura onde ela falava sobre esfoliante biológico não sei esfoliante sem ser físico e aí eu acho que tinha achado interessante mas nunca tinha testado aí eu recebi esse testem e tenho gostado bastante um problema que eu tenho é de cravo aqui assim acho que não dá pra você crer mas eu tenho uns cravos aqui assim que não saem por nada minha amada não saem e aí eu tô tentando ver que se com esfoliante sai um pouco tem que fazer uma limpeza de pele tem que fazer uma limpeza de pele mas eu acho que eu nunca fiz limpeza de pele com esteticista mas acho que vai chegar esse momento que tem que fazer é daqui a última maquilagem e tal aí eu venho assim para me selar passo tudo e eu já junto com o demaquilante aí que tal eu eu vi em outros vídeos de pessoas fazendo essas coisas assim que elas faziam elas faziam esse derretimento com óleo mas eu não tentei um óleo desse que derrete a maquiagem Gabi agora uma vamos mudar essa situação Gabi me passa o seu endereço como assim Gabi não testou cleansing oil ainda o que eu aprendi com a Julia Petit foi usar uma toalhinha ao invés da fóreo que ela disse que isso ela usa gente a pele daquela mulher sim meu Deus do céu que pele e ela fala que ela esfolia a pele com uma toalhinha ao invés de outros esfoliantes físicos sabe ao invés da fóreo aí eu misturo assim aí eu já sinto que a maquiagem dá uma derretida aqui na área dos olhos é uma área complicada também porque eu uso esses cílios espolados tem ficado em cima né aí ela fala que ela usa toalhinha molhada a minha toalha tá olha a cor da minha toalha maquiagem isso não é assim não já botei na máquina já lavei e nunca ficou branca de novo mas agora eu vou ali lavar o rosto e não vou usar toalhinha porque hoje eu vou continuar usando o esfoliante enzimático porque é bom explicar porque não é só pra mostrar o que eu tô fazendo eu achei que com esse esfoliante a minha pele ficou muito mas muito 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 macia e eu tô com fé que ele vai ajudar nos caldos sabe aqui no meio quente vamos ver agora eu vou lavar com água só bastante água que é normalmente que eu faço e retirar essa maquiagem pronto lavei o rosto e aí você vai me perguntar tá bom tá pronto tá limpo já não agora eu venho com sabonete ainda porque eu acho que tipo remove o excesso da maquiagem ou demaquilante e água sei lá mas eu sempre tento caprichar mais na limpeza até porque eu sou uma pessoa um pouco relaxa é muito legal o que a Gabi tá fazendo porque ela tá fazendo uma dupla lavagem só que sem usar um cleansing oil então o conceito dela é o conceito da dupla limpeza né é assim gente na verdade eu vejo meninas falando assim ah eu nunca durmo com maquiagem ou ah eu nunca deixo de fazer a minha rotina noturna eu agora eu vou confessar aqui uma coisa pra vocês sábado esse sábado eu dormi de maquiagem gente e foi a coisa mais doida assim na minha vida porque eu não me lembro a última vez na vida que eu tinha dormido com maquiagem na verdade não era maquiagem era BB cream mas enfim maquiagem mesma coisa e eu dormi no sofá inclusive vocês veem a cor do meu sofá né eu não sei como não manchou o sofá graças a Deus não manchou mas eu tava assistindo televisão e simplesmente dormi sete horas da noite sem nem esperar que eu não nunca durmo no sofá assim o meu sofá é muito confortável mas obviamente eu prefiro a minha cama e eu dormi capotei e fui acordar no dia seguinte gente então às vezes acontece mas é muito difícil eu de verdade não me lembrava a última vez na minha vida que eu tinha feito isso nem quando eu chego cansadíssima de balada de qualquer coisa a primeira coisa é tirar maquiagem e é muito importante vamos ver o que a dona Gabi faz não é o meu caso assim hoje em dia eu durmo bem menos de maquiagem durmo bem menos sei lá dois vezes no mês dois vezes no mês acontece o que faz dois vezes no mês algumas vezes eu durmo de maquiagem assim não sempre mas quando eu for limpar a pele eu tento limpar direitinho aí o meu rosto tá úmido é muito importante pra quem tem pele seca tomar cuidado com o sabonete que usa porque você não pode usar aquele sabonete que deixa a sua pele sabe que parece que suga toda a água da sua cara que deixa a sua pele esturricada esse é o meu problema com o tônico na verdade eu vejo as pessoas falando que é necessário tonificar a pele etc mas aí eu fico pensando mano eu tenho muito medo de tônico porque a minha lembrança de tônico é aquele negócio que a gente passa e deixa a cara seca parecendo que você passou álcool na cara sabe então eu nunca mais comprei tônico é uma stringente é muito sério também na verdade mas só uso tipo hidratante e tal e sabonete esse sabonete aqui ele tem o que mesmo o produto da salve tem informação só no site mas ele é um sabonete que deixa a pele bem hidratada bem hidratada eu já usei sabonete por exemplo pra pele oleosa e aí deixava minha pele muito seca esse daqui eu amo deixa minha pele bem brilhosinha assim sabe bem hidratada e o preço dele também não é tão salgado ele rende bastante eu não mexeria secar assim como a gazeta e vou mostrar os cremes que eu uso à noite porque esses cremes tem um revezamento doutora Júlia fica orgulhosa de mim pronto olha só acho que dá pra vocês verem aqui dá pra ver a diferença da minha pele do rosto pra minha pele do corpo e também porque quando você tira tudo sua pele fica russa por isso fica hidratada olha só como minha pele tá russa uma pele hidratada uma pele russa uma pele hidratada uma pele russa é uma pele sem vício eu acho que é uma pele sem vício porque a dor do braço dela do corpo dela tá bem viçosa hoje é um dia que eu vou fazer uma esfoliação isso eu não faço toda noite definitivamente ainda porque a recomendação é fazer só de uma a duas vezes por semana mas eu vou fazer hoje porque amanhã eu vou viajar então eu já quero deixar a pele boa pra viagem e tal mas é isso gente não faça isso toda noite você não vai ver Gabi fazendo essa quantidade toda de coisa o máximo que eu faço é tirar a maquiagem e passar o hidratante ou a vitamina C nossa eu não sei que foi uma boa ideia de um vitamina eu acho que era só falar de produtos não precisava ficar passando eu gosto de ver porque eu sempre fico um pouco na dúvida da quantidade e tal esse é um problema a Gabi fez na ordem correta né primeiro ela limpou a pele dela e depois ela veio com um esfoliante muitas pessoas ficam em dúvida em relação a ordem eu pelo menos recebo esse tipo de pergunta né se o esfoliante vem antes da limpeza ou após e sim ele vem após a limpeza eu tenho um pouco de dúvida tem que ver uns vídeos aí ó como essa parte aqui é minha parte crítica de escravinhos então o reportado aqui não pode apertar muito tem que ser devagar devagarzinho deixa eu tirar o esfoliante eu deixei pouco tempo na pele então a recomendação dele é só você massagear sabe lentamente sem esfregar muito forte não pode esfregar deixar agir rapidinho enquanto você tá massageando e depois retirar amei achei prático aqui eu não esfrego com tanta suavidade não mas no resto do rosto eles falam pra não esfregar muito porque pode pode machucar sei lá não sei então esfregue assim um pouquinho e tira o rosto lavadíssimo 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 esfoliado também e uma das coisas que eu gosto dessa junção desses dois produtos é que deixa meu rosto muito 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 macio e aí eu amo essa sensação e aí agora que vem a parte mais complexa porque a noite eu vario um pouco o que eu uso às vezes eu uso uma coisa às vezes eu uso outra coisa se eu tô sentindo que a minha pele tá muito muito ressecada normalmente pelo menos três vezes por semana o que eu faço é passar o hidratante antioxidante da Salve a noite também e por cima passar esse concentrado e alucês que é da Adqus a minha dermatologista que me passou esse hidratante e aí ele pra quem tem penas secas ele é muito maravilhoso eu acho que ele traz uma mistura mais grossa assim sabe você se eu não me engano esse produto é um sérum então né ele viria antes do produto Salve mas como a Gabi tá descrevendo ele como mais emoliente então obviamente ela tá aplicando pela ordem de textura como o da Salve é um gel esse tá vendo depois se eu não me engano ele tem diferentes pesos moleculares de ácido hialurônico tem também peptídeo e vitamina E então ele realmente traz essa hidratação e é mais emoliente mesmo a pele e como a Gabi já disse no começo do vídeo é o tipo de hidratante que ela prefere eu particularmente também prefiro não algo que pese na pele mas um produto que você sinta que tá ali agindo fazendo alguma coisa protegendo mesmo a sua pele não apenas algo que some enfim deixa um sensorial super seco como o hidratante da Salve que eu já falei pra vocês em vídeo o produto tá na sua cara no seu rosto e me deu esse pedrinho que foi a bonita de pele ela tinha lá na casa dela e antes eu tava usando a amostra grátis que a minha dermatologista me deu mas em algum momento eu vou ter que comprar esse hidratante que custa uma pequena fortuna o bom é que eu uso ele acho que 250 reais pelo que eu já calculei pra mim ele dura uns dois meses três meses a minha pele por exemplo quando eu vou pra São Paulo ela tende até a descascar aqui assim sabe no meio da testa porque ela é muito seca então esse é um hidratante super power se você tá procurando um hidratante power esse daqui é o que a minha dermatologista me indicou ok salve mais esse daqui três vezes por semana isso quando eu cumpro a minha rotina da noite né meus amores que às vezes eu só faço a rotina da manhã e à noite eu não faço nada mas isso daí é um pequeno detalhe e gente falando de rosto é basicamente essa a minha rotina são esses produtos que eu tenho usado e que tem dado resultado muito positivo na minha pele quero deixar claro como eu falei a minha pele já tinha uma tendência a ser legal mas obviamente com esses produtos ela ficou muito melhor é visível minha pele tá muito mais macia muito mais assim viva com esses produtos eu não tenho usado máscara porque eu tenho tido preguiça de usar máscara mas antes eu usava uma chata de galocha e eu gostava bastante eu gosto bastante dela eu tenho que comprar outra mas eu não tenho usado muita máscara não nas últimas semanas e nós vamos encerrar aqui eu sei gente que ainda tem mais conteúdo legal mas como eu falei para o meu vídeo não ficar muito grande então nós vamos falar sobre a rotina diurna e noturna da Gabi para você continuar assistindo o vídeo eu vou deixar o link dela aqui no box de descrições sobre a rotina da Gabi eu achei a rotina dela excelente ela tem acompanhamento dermatológico então a dermatologista dela fez essa rotina de acordo com as necessidades dela com o que a Gabi precisa e isso é maravilhoso porque ela está seguindo como ela disse meio torta mas está seguindo o que a dermatologista dela disse como vocês sabem eu tenho a pele oleosa e eu acabo falando muito sobre hidratantes líquidos aqui né sugerindo para vocês como por exemplo as essências as loções barra tônicos hidratantes porque sendo uma pessoa que tem pele oleosa que já morou no Brasil que sabe como é o clima daí e que muitas pessoas acabam não gostando do sensorial mais emoliente essas opções de hidratantes líquidos funcionaram muito bem para a minha pele no entanto não é extremamente necessário e por que eu estou dizendo isso? eu tenho recebido alguns comentários de pessoas falando mas Tamires você sempre está falando a mesma coisa eu estou falando delicado tá gente porque o comentário das pessoas não são delicado para mim não muitas pessoas vão falar sempre a mesma coisa que você sugere porque eu sigo uma rotina asiática uso os cosméticos coreanos e japoneses K e J Beauty e eles têm esse princípio de introdução de hidratação à pele começando pelos veículos aquosos e isso trouxe um benefício gigantesco para a minha pele mesmo tendo a pele oleosa esses produtos me trouxeram muitos benefícios e eles são indicados para todos os tipos de pele então por isso eu acabo indicando esses veículos aquosos mas o básico de uma rotina gente foi exatamente isso que a Gabi fez limpeza hidratação e proteção solar isso é o básico no caso de ter objetivos específicos a tratar então se você de repente tem melasma ou se você tem rosáceo dermatite atópica o que você tiver você vai ter que adicionar produtos específicos para a sua pele e esses produtos esses hidratantes líquidos ao meu ver é um plus na rotina você está adicionando algo a mais na sua rotina mas de novo se a sua pele não tem essa necessidade você limpando hidratando num creme hidratante propriamente dito e um protetor solar você já vai estar fazendo o melhor para a sua pele e foi exatamente isso que a Gabi fez o que eu mudaria se eu mudaria alguma coisa preciso dizer eu espero que vocês já estejam repetindo aí mentalmente sim eu adicionaria um cleansing oil ou um cleansing balm na rotina da Gabi até mesmo porque ele é mais gentil a Gabi disse que a pele dela é seca dependendo das temperaturas mudanças de temperatura a pele dela acaba ficando mista oleosa na zona T então eu tenho certeza absoluta que a Gabi iria amar um cleansing oil um balm e como a Gabi disse que prefere um hidratante mais emoliente também um hidratante mais emoliente ao invés de usar um hidratante mais sequinho porque a pele dela já é seca eu vou resenhar essa semana para vocês o Epidrate Calme da Mantecorp já dou aí esse spoiler para vocês que sempre me pedem hidratantes nacionais eu tenho usado alguns meses e gostado muito já vou dar esse spoiler para vocês é um produto excelente e como a Gabi descreveu que ela prefere um sensorial mais emoliente tenho certeza que ela iria gostar do sensorial do Epidrate Calme da Mantecorp mas eu estou falando ele gente só porque é o primeiro que me veio na cabeça enfim tem tantos outros hidratantes tão bons quanto mas de novo a Gabi está fazendo tratamento com uma profissional ela tem uma dermatologista cuidando dela então a rotina dela está exatamente como deve estar de acordo com as necessidades dela mas é isso gente eu espero muito que vocês tenham gostado se vocês gostaram não se esqueçam de clicar em gostei é dessa forma que eu sei que vocês gostam dos meus vídeos de ir reagindo e eu trago mais esse conteúdo para vocês beijo grande fiquem com Deus let's glow together não se esqueçam de me assistir todos os dias que essa semana teremos vídeo todos os dias e de me dar parabéns no meu aniversário vai ser dia 12 de novembro eu amo fazer aniversário estou muito feliz inclusive vou completar 29 primaveras para você cada seguidora que estava aí falando o tempo inteiro nossa você usa tanto creme estou recebendo esse tipo de comentário gente nossa você usa tanto creme no rosto e nem parece que tem 22 anos gente a pessoa estava querendo me atacar mas o que ela fez ela foi a me elogiar porque eu já não estou nos meus 22 aninhos há bastante tempo mas é isso gente beijo e eu vejo vocês amanhã tchau eu preciso contar essa história direito o que eu tenho recebido de mensagem de pessoas passivo-agressivas o que são pessoas passivo-agressivas são aquelas pessoas que fingem que estão te elogiando mas na verdade elas estão te atacando ou que nem fingem que estão te elogiando mas elas fingem que elas estão fazendo uma crítica construtiva para te atacar pois bem o que eu mais tenho recebido são pessoas passivo-agressivas falando da minha idade pessoas que não fazem ideia de quantos anos eu tenho e estão me criticando não sei porquê mas falando por exemplo nossa você usa tanto creme no rosto e não parece que é tão novinha assim como você é não parece que tem 22 anos gente eu não tenho 22 anos há muitos anos eu vou completar 29 anos estou chegando na casa dos 30 e passou muito rápido passou muito rápido mas eu não ligo não viu ai meu Deus tomara que eu não me arrependa depois mas está bonito né aquelas bem modestas estou me sentindo linda por que as pessoas que as pessoas que estão a gente